Eu tenho um microfone, tô me sentindo no Jornal Nacional, espero que funcione. Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje começa o Vida, que é vídeo everyday in August, ou seja, teremos vídeos todos os dias aqui no canal nesse mês de agosto até dia 31 de agosto, e por coincidência vai emendar mais um no dia 1º de setembro, porque é terça-feira, dia normal de vídeo no canal. Mas enfim, 32 vídeos aí direto pra vocês, falando sobre Estados Unidos, sobre vida americana, sobre profissão nos Estados Unidos, enfim, muito assunto legal, muito assunto variado, eu espero que vocês gostem. Mas eu vou começar o Vida falando sobre um assunto assim muito legal, muito legal, muito gostoso de se conversar, que é direitos trabalhistas, só que não. Eu acho que é muito comum o pessoal falar que nos Estados Unidos os trabalhadores não têm direitos nenhum, não reclama do Brasil, porque nos Estados Unidos eles não têm os meus direitos, enfim. Existe esse já conhecimento meio que popular, então eu vim aqui trazer o que realmente é, o que direitos nós temos e não temos aqui nos Estados Unidos enquanto trabalhador. Lembrando que nos Estados Unidos as leis funcionam por estado, então existe sim a lei trabalhista, que é o Fair Labor Standards Act, mas os estados podem ter sim as próprias leis, as próprias regras, e isso vai variar, assim como cada empresa pode dar benefícios que não necessariamente estão aqui na lei escrita e tal, mas que a empresa decidiu, né, dar para o trabalhador e isso é muito legal. Então aqui eu vou falar de uma forma geral, acaba sendo um pouco mais focada no meu estado, porque é o que eu vivo, é o que eu vejo que meu marido vive, nossos amigos e tal. E eu também não sou advogada, né, então assim, dá uma pincelada assim de olhos na lei e tal, não li assim minuciosamente, peguei bem o geralzão, mas eu acho que vai ser um vídeo bem informativo. Eu queria só deixar uma observação aqui, que eu nunca trabalhei no Brasil, eu saí do ensino médico direto para a faculdade, formei e vim para cá, então a comparação vai ser muito do que eu sei da teoria da lei trabalhista brasileira, né, o pouco que eu sei, e não muito da minha vivência no Brasil. Mas vamos começar falando de carga horária. Aqui o que é considerado é um trabalhador full time, que é integral, tem uma carga horária de 40 horas semanais, part time seria 20 horas, mas dependendo da sua empresa, elas podem considerar 30 horas como part time ou full time, depende. Empresas que oferecem benefícios como plano de saúde só para trabalhadores full time, talvez tenha uma definição diferente para quem é part time ou não, então assim, varia muito. Mas no geral, 40 horas integral, 20 horas part time, que é o meio período, e qualquer horas aí no meio, acho que vai depender de empresa para empresa. Algo muito dependente da carga horária aqui é o salário, o salário aqui é muito comum ser dito por hora, tantos dólares por hora, e às vezes numa conversa de, ah, quanto você ganha? Que não é uma conversa assim muito, muito conveniente, é meio conveniente você perguntar o salário alheio, mas enfim, geralmente as pessoas vão responder anualmente, ou por hora, mas geralmente anualmente também, e o pagamento é recebido quinzenalmente ou semanalmente. Algumas pessoas podem pagar uma vez por mês, mas eu, pelo menos, eu nunca vi por aqui, pelo menos lá no meu estado. Em alguns casos, assim, mais esporádicos, talvez a empresa, ao invés de te pagar por hora trabalhada, te pague um salário fixo por mês, e o que acaba não sendo muito jogo, porque aqui, da mesma forma que 40 horas é a carga horária full time, qualquer hora acima disso é considerado hora extra, e hora extra aqui é paga uma vez e meia o seu salário normal, ou seja, se você ganha, sei lá, 20 dólares por hora, e você trabalhou uma hora a mais das 40 horas, ao invés de eles te pagarem 20 dólares por essa hora a mais, eles vão te pagar 20, mais 50% disso, ou seja, 10, então essa hora passa a ser 30 dólares por hora nas horas extras, nesse exemplo, né? Então, um valor fixo por mês, talvez não seja muito jogo, se for um trabalho que você provavelmente vai estar fazendo horas extras toda hora. Um ponto que é muito diferente do Brasil é férias, e esse eu consigo sentir, porque a gente tem férias escolares, então ter férias longas é o que a gente se acostuma no Brasil, né? A gente tem, para o trabalhador, 30 dias de férias remuneradas no Brasil, e aqui, ai cara, aqui é complicado. A lei em Washington, especificamente, ela diz que o trabalhador pode ter de 14 a 25 dias de férias, depois de um ano que ele está na empresa, mas na prática mesmo, a grande maioria das empresas, ela dá os 14 dias que a lei diz que pode ter, né? Uma área muito conhecida por dar muitos benefícios, inclusive várias semanas de férias, é a área de TI. E isso aqui que eu vou falar, não sei se no Brasil também pode ser feito assim, mas aqui você tem, você não tem duas semanas de férias, você tem horas de tempo off pago, ou seja, tempo que você não vai estar trabalhando, e que você vai ser pago anyway, que são as férias. Mas você tem, por exemplo, se você tem, ai não sei, estou chutando um valor, aliás, hora aqui, 80 horas de pay time off, ou seja, tempo off pago. Você pode, sei lá, ai, eu tenho que fazer não sei o que, eu vou resolver outra coisa, eu não quero ir para o trabalho, você pode pegar um pouco dessas horas, colocar nesse dia que você não quer ir, e vai descontando dos seus tempos, das suas horas de férias. Outra coisa que é bem diferente é feriado. Primeiro que os Estados Unidos não emenda, ele não tem essa coisa de emendar, enforcar, 5 dias, 4 dias, sei lá o que, não é comum aqui, at all. E não é todo feriado que o pessoal fica em casa também, tem muito feriado que no Brasil é dia de folga, e que aqui não é, está todo mundo trabalhando. Mas existem os feriados mais chave, né, que Natal, dia de ação de graças e tal, que realmente a grande maioria não está trabalhando. A lei de Washington, pelo menos, ela declara que o trabalhador tem direito aos 10 dias de feriados principais. São eles o ano novo, né, o dia 1º de janeiro, a 3ª, 2ª de janeiro, que é considerado o aniversário do Martin Luther King, estou botando entre aspas, porque ele não nasceu na 3ª, 2ª de todo ano, né, então, mas é um dia em homenagem a ele. A 3ª, 2ª de fevereiro, que é President's Day, né, o dia do presidente. A última, 2ª de maio, Memorial Day. O 4º dia de julho, que é o 4ª de jolai, que é o dia da independência. 1ª, 2ª de setembro, que é o Labor Day. O 11º dia de novembro, que é o dia dos veteranos. A 4ª, 5ª de novembro, que é o Thanksgiving, o dia de ação de graças. Daí o dia seguinte, o Native American Heritage Day, que é o dia da ensinência nativa americana. E o Natal, que é o dia 25, tá? Não o dia 24, o dia 25. Esses são os 10 dias de feriados que ou o trabalhador vai receber off, ou a empresa, se te colocar para trabalhar, tem que te pagar o seu salário igual a hora extra, uma vez e meia a mais. Ou seja, se eu faço, sei lá, 20 por hora e vou trabalhar no dia do Natal, no dia 25, eles são obrigados a me pagar por todas as horas trabalhadas, ao invés de 20, 1,5, né, 30 dólares por hora. Outra questão que é um pouquinho mais complicada aqui são as questões das licenças, tipo, médicas e familiares, por exemplo, uma licença maternidade. No Brasil, se não me falha a memória, a lei preconiza 4 meses, né, de licença maternidade remunerada. Eu acho que é isso, posso estar errada, advogados me corrijam. A lei federal aqui, ela meio que joga essa coisa de licença maternidade no grupo da Family and Medical Leave, né, que, tipo, licença por família ou licença por razões médicas, a licença maternidade vai entrar aqui também. E ela preconiza 12 semanas de licença não remuneradas, mas não perde o seu emprego. Mas eu queria botar aqui um grande parênteses, porque, assim, como eu disse, essa lei federal é o mínimo. Mas muitas empresas oferecem, sim, a licença remunerada, tá? E, como eu sempre digo, tudo aqui varia por estado, então, essa é o federal, o geralzão. Mas eu tenho uma conhecida que acabou de ter bebê, e ela tá sendo, sim, paga. Inclusive, o marido dela está em licença paternidade e também tá aí umas semanas remuneradas. A minha empresa, ela paga licença paternidade de dois meses remunerada. Então, assim, vai variar muito de empresa pra empresa, mas na lei, no preto e no branco, no oficial, o mínimo que eles têm que te dar é 12 semanas sem você perder o emprego, mas sem ser remuneradas também. E isso, assim, é chato, né? Você vê que o mínimo é 12 semanas não remuneradas, se a empresa realmente estiver cagando, ela pode só fazer isso, tá tudo bem. Mas agora, e o décimo terceiro salário? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Zueira. Aqui não tem isso não, tá, gente? São 12 meses, são 12 salários. Na verdade, como alguns lugares pagam 15 anualmente, são o quê? 52 semanas, dividido por 2, 26, 26 salários, né? Já que paga 15 anualmente a grande maioria das empresas. Mas é isso, não tem décimo terceiro, o Natal chega, as contas de janeiro também, mesma coisa, você que se organize pra pagar as contas de Natal, e por aí vai. Infelizmente, o décimo terceiro é algo que eu queria muito que a gente tivesse, mas não temos. O que às vezes acontece é a empresa dar uma bonificação, dar um agrado aos funcionários na época do Natal, mas não é obrigatório, não tá no contrato, não tem um valor fixo que eles têm que te dar, ou que tem que dar pra todo mundo, é tipo, é do chefe da empresa querer fazer um agrado pro funcionário, que não acontece em todas as empresas. Demissão. Demissão aqui, você não precisa dar um aviso de que, tipo, estou me demitindo, vou ficar mais um mês, enfim. Pelo menos não na lei. O que acontece é que algumas empresas podem colocar no seu contrato quando você for contratado, que caso você se demita, você tem que dar duas semanas de aviso, ou então fica aí da política de boa vizinhança você ser, sei lá, ser meio camarada e dar esse aviso de duas semanas, mas a lei em si, ela não preconiza isso. Uma outra coisa que aqui não acontece, é que você não recebe nada quando você é demitido. Essa coisa de fundo de garantia, seguro de desemprego, blá, 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 aqui não existe. O que existe é o Unemployment Benefits, que, de novo, varia de estado para estado, mas, no geral, é quando você perde o seu emprego, enquanto você está procurando por outro, e você tem que provar que você está ativamente procurando emprego, que você tem que provar isso semanalmente, você pode aplicar para receber Unemployment Benefits, que é benefícios para alguém desempregado. Então, eles podem acabar mantendo ali, talvez, se você se encaixar nos requisitos que eles pedem. Tem uma regra de requisitos, então, se você se encaixa nesses requisitos para receber esses benefícios, eles talvez mantenham o seu salário até você arrumar um novo emprego, semanalmente, mas você tem que provar que você está procurando emprego, você tem que requisitar os benefícios semanalmente, aí, semanalmente, você prova que você está realmente procurando emprego, mas não está conseguindo. Então, não é, assim, garantia, sabe? Mas é o que existe aqui. O que o meu marido comentou que existe é uma tal de Severance. Eu vou deixar o nome aqui, porque eu acabei não procurando mais sobre, mas parece que existe algo parecido, às vezes, que sai em algumas situações, mas na lei mesmo não tem nada disso, não. O negócio aqui que funciona também bem diferente é o tal do atestado médico, né? Então, aqui não é muito assim, você não vai no médico e qualquer coisinha estão te dando atestado, e aí você faz o trabalho, não. O que acontece é que a gente aqui, quando você é contratado, isso vai estar nos benefícios, na lista de benefícios, que é a quantidade de sick days que você tem. Sick days são sick, doente, days, dia. Então, são dias de doença, que você pode tirar off, né? Pode não ir, e aí eles vão te pagar, de qualquer forma. E aí vai depender de como a empresa calcula isso. Tem empresa que a cada quantidade de horas trabalhadas, você ganha tantas horas de sick days. Tem empresa que já te garante a quantidade de sick days num período, e por aí vai. Tem empresa que vai pedir sim, que é se você colocar lá, que, ah, eu não vou vir porque eu tenho um exame. Ela talvez peça algum papel do hospital, alguma coisa. Tem empresa que não vai, depende muito aí do seu chefe. Mas o atestado médico aqui é o que a gente tem de sick days, e é isso. Mas é isso, essas são as principais diferenças entre as leis trabalhistas aqui dos Estados Unidos, e as do Brasil. Se você lembra de alguma outra, ou se você experienciou alguma outra morando aqui nos Estados Unidos, deixa aqui nos comentários, né? Pra aí complementar as informações que eu dei aqui no vídeo. Lembrando, como eu disse, eu nunca trabalhei no Brasil, então talvez esteja perdendo, eu talvez não saiba de vários benefícios que o Brasil tem, ou até desvantagens que a lei trabalhista do Brasil tem, que eu não conheço porque eu nunca trabalhei. A única que eu realmente sinto na pele são as férias, porque às vezes eu quero visitar meus pais, e aí saber que só tem duas semanas, é corrido, enfim. Eu queria que fosse 30 dias que nem é no Brasil. Mas é isso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque esse mês, como eu disse, vai ter vídeo todo santo dia, e me segue no Instagram, porque lá eu tô lá todo dia, com conteúdo, tô nos stories mostrando minha vida, né? Que não é assim, muito movimentada, mas tem gente que curte. Então vai lá me seguir, é isso, e vai ver outros vídeos, esse canal tá cheio de vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até a próxima.